Olá, eu me chamo Jorgette Ramos dos Santos, sou da Universidade do estado do Amazonas. O presente estudo, intitulado Efeito da Ginástica Laboral na Qualidade de Vida e Flexibilidade em Colaboradores de um Instituto de Tecnologia do Polo Industrial de Manaus, teve como objetivo avaliar os efeitos do programa de ginástica laboral na qualidade de vida e na flexibilidade em colaboradores deste instituto. O estudo de intervenção foi composto por 40 pessoas de ambos os sexos, onde foram selecionados setores administrativos e os operacionais do instituto. A pesquisa ocorreu entre o mês de abril e julho de 2022. Aqui estão os critérios de inclusão e exclusão. O questionário aplicado foi o SF-36. O teste de sentar e alcançar e o programa de ginástica laboral, que ocorreu em um período de dois meses, onde foram selecionados 12 exercícios de alongamento ativo, estático e dinâmico. Aqui estão os exercícios, que vocês depois podem acompanhar pelo PEP o projeto completo. Aqui estão os resultados. A primeira tabela está relacionada à qualidade de vida, onde não houve diferença significativa. A tabela 2, a classificação dos níveis de flexibilidade pré e pós intervenção. E a tabela 3, como vocês podem ver na análise estatística, o grupo masculino teve diferença, assim como o grupo feminino e o geral também. Os resultados encontrados neste estudo para o teste de sentar e alcançar concordo com a literatura. Exercícios estáticos e dinâmicos de alongamento com tempo similar ao deste estudo tiveram também efeito positivo. A realização do método de alongamento estático com duração acima de 90 segundos e acima de 50% da percepção subjetiva de esforço causa alterações plásticas da unidade músculo tendine, consequente, o aumento da ADM em diversas articulações. Dessa forma, tais efeito pode explicar o ganho de amplitude de movimento no método ativo estático e ativo dinâmico do presente estudo. Em outros estudos, também em ambientes ocupacionais, também foram observados achados consistentes para além da melhor clínica com relação ao aumento da mobilidade articular do colaborador. Uma possível explicação seria o acesso de forma preventiva nas empresas ao realizarem as pausas durante a jornada de trabalho, bem como o programa de ginástica laboral, que clinicamente e financeiramente mostram benéficos por reduzir a chance de afastamento por doença ou tempo de incapacidade. Portanto, o programa de ginástica laboral de 24 sessões de exercícios de alongamento ativo estático e alongamento ativo dinâmico proporcionaram aumento na flexibilidade desses colaboradores. no entanto, não houve impacto relacionado ao estado de qualidade de vida relacionado à saúde. Novos estudos com diferentes delineamentos metodológicos são necessários para explorar a eficácia e efetividade desse tipo de intervenção na saúde do trabalhador e os consequentes benefícios para os empregadores. aqui vocês podem acessar as referências através desse QR Code e eu gostaria de agradecer a sua atenção e dizer muito obrigada.